e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em maio de dois mil 24 a estranha que parou para trocar de maquinista em formiga minas gerais rota do calcário para bebê 36 727 ao 20 25 94 ea g12 está ali também em parques um trem vazio que ela pn da lagoa vai subir parques agora nós estamos aguardando da partida aqui eu peço você que se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos de like joinha comente e o trem vem partindo aqui ó ela agora inteiro vai fechar a cancela lá lá fechou de cá fechou de lá o trem tá partindo ao 20 25 94 e a g12 41 43 dias 12 mesmo soltando as pontas, acelerando, flecha de subida aqui formiga, no sentido Arcos, bem vazio, tá vindo a Helper lá atrás Três vagãozinhos, tem rádio aí, antigo, os antigos da rádio, da RAC, não, rádio mesmo, da antiga Rota da Pauxita, passando aqui, e ali a Helper vem acelerando, 7486, ó, soltando os pontos, em, ó, ó a fumação, que sobe muito, ó, foi embora o trenzão, no sentido Arcos, Tchau, 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 t